Sou o fogo que... É, e hoje tem um jogo que pode ser decisivo para dois brasileiros na Libertadores, Vasco e Cruzeiro. Jogaço, ao vivo na Globo, depois de outro lado do paraíso. Acreditar, por que não? Por que não acreditar? Todo mundo que está aqui na fila aqui, está acreditando e nada é impossível para quem carrega a Cruz de Malta no peito. A esperança forma fila, enche um caldeirão de fé. A gente tem que acreditar sempre, o Vasco é gigante, aqui tem que acreditar até o último minuto. Se não acredita, não pode ser o Vasco. Apoiar para juntos seguirem na Libertadores. Se eu não acreditasse, eu não seria vascaína? É, com certeza. Vamos ganhar e vamos continuar na Libertadores. No jogo da quinta-feira passada contra o Racing, pouco mais de 10 mil torcedores estiveram aqui em São Januário. Agora a expectativa dos jogadores e do Zé Ricardo é de que o estádio esteja lotado para o jogo contra o Cruzeiro. Transformar São Januário num caldeirão? O sentimento é muito bom, positivo. É legal saber que a torcida vai estar aqui com a gente amanhã. A gente precisa muito dela. Eu acho que a demonstração de superação que a equipe vem mostrando também traz o sentimento de a gente estar representando bem a nossa equipe. Dois pontos conquistados em quatro jogos contra o Cruzeiro é vencer ou vencer. Uma derrota elimina o Vasco. Se empatar, a Universidade do Chile não pode vencer o Racing. O importante para a gente é a vitória, independente de qual seja o resultado. Ou seja, uma verdadeira decisão pela frente. E acredite, há exatos 20 anos, no dia 2 de maio de 1998, Vasco e Cruzeiro também decidiam os seus destinos na Copa Libertadores. Jogo de volta das oitavas de final. Depois de ganhar por 2x1 em São Januário, o Vasco segurou um 0x0 no Mineirão para seguir a caminhada rumo ao título inédito. Se for um bom sinal essa coincidência, nós temos classificado nas oitavas, passando para as quartas, contra o Cruzeiro na mesma data, eu acho que isso pode servir também de inspiração para os atletas. Foi um dos jogos emocionantes da Libertadores, foram vários. Mas o Cruzeiro também era favorito a Libertadores, tinha um grupo, um time muito bom. E ali nos deu força para dar continuidade e conseguir a classificação no Mineirão. No fim de semana, o técnico Mano Menezes poupou os titulares pensando no Vasco. Já o Vasco está há quase uma semana só pensando no Cruzeiro. O jogo do Brasileirão no fim de semana foi adiado e Zé Ricardo teve 5 dias de treinamentos para preparar a equipe. De sábado, suspenso, está fora. Em seu lugar deve entrar o volante Bruno Silva. Tem uma característica um pouquinho diferente do Leandro, né? Ele é um jogador mais um meio campista mais passador, né? Um bom poder de organização. São Januário. A casa do time da virada. É a casa de milhões de vascaínos. O ingresso na mão dá o acesso a um lugar em que é permitido acreditar. A ideia é a gente apoiar até o final. Eu acredito nesse time sempre. É um amor que a gente não tem explicação. Tem que abraçar esse elenco que está demonstrando que luta até o último minuto. E a torcida não pode ser diferente. Tem que acreditar até o último minuto também, igual o time. Hashtag GR, rapaziada. Olha o Rodrigo o que mandou pra gente, ó. Enquanto o Vasco tiver 1% de chance, teremos 99% de fé. Vamos Vasco, abraço Escobar. Abração pra você também, Rodrigo. Um adversário fortíssimo, Cruzeiro. Jogando hoje, depois, do outro lado.